E aí, eu sou o Fantasy e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal Sim galera, você vem trazendo aqui o segundo episódio da nossa série Jogos da Rage E sim pessoal, gostei tanto dessa série aqui que eu decidi trazer mais episódios dessa série aqui E eu fiz até a logo, olha, olha a logo, olha a logo dessa série, ficou muito legal Então antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like aí e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo E hoje eu tô com um jogo mais difícil do que aquele Eu tô, tipo, aquele é muito fácil Eu baixei um jogo aqui que o nome é FF É da mesma empresa daquele outro vídeo, se você não viu tá aqui O card tá aqui parece, é só clicar aqui no card e você vai direto pro vídeo se você não viu E o jogo tá aqui na minha área de trabalho, desktop né, porque o celular é desktop Beleza galera, já tô aqui no jogo e essa aqui é a tela inicial do jogo O nome é FF, o outro vídeo, o outro jogo que eu joguei, o nome era AA Então isso aqui é mais difícil, isso aqui é muito difícil, eu vi pelas fotos, ainda não joguei tá Eu acabei de baixar, então vamos dar play aqui, vamos começar o jogo Eu não sei inglês tá, eu não sei inglês, como eu já disse naquele último vídeo Deixa eu abaixar aqui mais o som pra não ficar alto E eu tenho que fazer o que? Eu tenho que acertar essa bolinha aqui Nesse coisinha aí, acertei Mas depois vai começar a ficar muito difícil Calma, agora tá fácil Consegui, quase que eu não conseguia Consegui, nossa Agora tá muito fácil, mas depois Depois agora mesmo, já vai começar a ficar difícil Calma, acertei Acertei, agora tá fácil Ah, errei, já errei aqui, né Mas vamos de novo aqui, já tô no quarto level, né Beleza Mas vamos tentar de novo aqui, isso Acertei Calma, é só um jogo, é só um jogo Calma, vamos continuar aqui Vamos continuar aqui acertando Beleza, isso aqui é só um jogo Calma, é só relaxar Sem estresse Isso, consegui Acertei aqui, vamos acertar Nossa, tá rápido, tá rápido Isso aqui tá rápido Mas eu tô acertando aqui Ah, tá fácil Até agora tá fácil Vai começando a ficar mais difícil Isso Tô acertando Ah, passei Agora tá fácil Isso, isso Isso, consegui Galera, isso aqui parece que é mais fácil Mas não, isso aqui é mais difícil do que aquele Beleza, é só acertar isso Ah Eu errei o negócio aqui, velho Calma Tá fácil, mas não tá tão fácil assim, não Ah, velho Namora Calma, vamos de novo aqui Vamos ver Ah, ah Beleza, galera Vamos de novo aqui Vamos acertar Ah, meu Deus do céu Isso, isso, isso Por quê, velho Com a musiquinha O negócio voltou sozinho Eu não consegui O negócio voltou sozinho Vai, no hit da música O negócio voltou Ele vai Ele tá voltando Calma, vou esperar Pra ver O que que ele vai acontecer Ele vai e volta Nossa Ai, fica difícil assim Assim tá ficando difícil Ele vai e volta Chega a parte Olha, já tá voltando Tá voltando, mas vamos Vamos tentar aqui Errei Eu errei o negócio E galera, se você estiver gostando dessa série aqui Deixa seu like aí Que é muito importante o seu like É só apertar esse botão aí Não custa nada É só apertar E se inscreve no canal E se inscreve no canal aí Pra gente chegar a mil inscritos Quando chegar a mil inscritos Eu não sei o que eu faço Eu faço algum desafio Comenta aí o desafio que você quer que eu faça E também vou lançar meu jogo, né Quando chegar a mil inscritos Vou lançar meu jogo Porque já tá pronto Já tá pronto Tá em beta ainda Mas calma, calma Meu jogo tá em beta ainda Mas tá legal Tá legal Vou postar a primeira beta Aí depois eu posto o original Mas calma Isso Por quê? Calma Eu vou no ritmo da música Eu me perco Parece que é fácil Mas não é Quer dizer É ou não é Isso 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 Tô conseguindo Mas calma Calma, calma Calma Isso Agora tá fácil Tá fácil Tá fácil Só falta dois Só falta dois Não erra Só falta esse Isso Passei Passei pro nono Vai Vai Foi na trave Vai Isso Tô acertando Mas calma 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 Ah, consegui Consegui Eu tirei o som do jogo aqui Porque fica chato É, fica chato Fica muito chato Vamos aqui Já tá no dez Já Isso Vamos Isso Isso Mas calma 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 Isso Isso Acertei Ah, pela moral Eita Caiu a produção Ai Porra Que sou o caralho Essa porra Tá caindo aqui Babui Mas beleza Vamos aqui continuar Isso E Eu não passo Eu não passo daqui Eu não passo Mas calma Vamos tentar aqui Vamos continuar Vamos continuar Eu troquei de mão É pior ainda Pior ainda Vamos tentar aqui Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Calma Mas calma 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 Ah, agora eu consegui Vamos pro onze Eita Beleza Vamos pro meu deus do céu Caramba Mas quanta coisa Calma Calma Isso 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 Calma Calma Isso Tô conseguindo Tô conseguindo Concentrado Tô concentrado Aqui no jogo Isso Faltava só Passei O onze foi mais fácil Do que o dez Nossa Luzinho Sumiu É, parece que tá fácil Não Não tá fácil não Isso Isso Nossa, quando eu acerto O negócio volta Eu jogo a bolinha O negócio volta Mas eu consegui Mas calma Calma E Ei Eu tô errando aqui O negócio toda hora Mas isso E Por quê Por quê Eu tô errando Não sei Eu não sei Calma Isso A pessoa acerta Ele volta Automaticamente Ele volta Tá vendo Isso Vou acertar Esse negócio aqui Eu errei Fazer o que Beleza galera Tô acertando aqui Já vou no rápido Aqui Já vou no Hum Não posso desistir Eu não posso desistir Deixa seu like aí também Se você não quer que eu perca Então deixa seu like aí E é isso Vai me ajudar pra caramba É só clicar no botãozinho E vamos de novo aqui Vamos de novo aqui Porque eu tenho que acertar isso aqui Tenho que chegar no quinze pelo menos No quinze pelo menos Isso Isso Faltava um só galera Faltava um só Eu vou acertar ele lá em cima Ipa Consegui Consegui Sucesso Next Level Então vamos Eita Quatorze Aqui tá difícil Eita Errei Já errei aqui Não foi como eu pensei Mas vamos tentar aqui de novo Isso Tô acertando Tô acertando Tá fácil Ah passei Passei Vamos pro quinze aqui Vamos passar do quinze Passar do quinze Passar do quinze é nossa meta Calma Isso Nossa Tá muito rápido Calma Calma que eu vou acertar Eu vou acertar Vou acertar Isso Isso Calma Tá rapaz Não Não No último No último Eita produção caindo aqui Meu Deus do céu Mas calma A luz ficou mais forte agora Porque caiu A produção Eu não tenho produção Eu faço sozinho Que merda Minha produção é isso aqui Com papel Mas calma Relaxa Eu posso até o jogo aqui Deixa a produção pra lá Nem o jogo Nem o jogo Calma que eu vou conseguir Não Não consegui Mas vamos Vamos Passa do negócio Não tô conseguindo No primeiro Tô errando No primeiro Tô errando No primeiro Tô errando Vamos passar do level 15 Vamos sim Passa do level 15 Acertei Não acertei Não acertei Vamos passar do level 15 Calma Isso Acertei Tá rápido Só falta um só Só falta um Consegui Eu consegui Eu consegui Não ganhei nada Não ganhei nada com isso Vamos ver só como é o 16 Aqui Só vamos ver como ele é É Ele é difícil Vamos ver como ele Ele é difícil Calma Isso 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 Nossa Tá fácil Tá fácil Tá fácil Eu errei no último Esquece Esquece o 16 Esquece 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 Em outro vídeo A gente vê outros jogos Porque esse vídeo É isso galera É mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Já deixa o seu like Por favor Deixa o seu like Eu vou desenhar um like Não sei fazer um like Não sei fazer um like Espera Fiz um like rápido lá Olha meu like Olha que merda E é isso pessoal Se inscreve no canal Pra gente chegar a mil inscritos Não se esqueça De assistir os outros vídeos Que tá bem legal Dessa série aqui E é isso aí Forte abraço Valeu Falou E Tchau Agora ela foi oito E tá esse vídeo É Fazer o que né Galera Aperta no botão vermelho Que não me inscreva Pra não perder mais nenhum vídeo E ativa o sininho E deixa o like aí E é nóis